Música Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Eu me sinto agora como se estivéssemos prestes a começar uma grande jornada juntos. Sejam bem-vindos a este novo programa. Este é o programa chamado Encontro com a Palavra. E aqui vamos estudar a Bíblia do começo ao fim em 360 lições. Pode até parecer uma longa jornada, mas eu tenho certeza que o tempo vai passar rápido. Estou muito animado para começar a nossa primeira lição e eu sei que você também vai se animar. Quando alguém faz uma longa viagem, como por exemplo uma viagem à Terra Santa com um grupo de 30 ou 40 pessoas, depois de alguns anos, se você reencontrar aquelas pessoas, ainda haverá alguma coisa familiar entre vocês. Algo que os une. Porque vocês compartilharam aquela experiência juntos. Uma viagem maravilhosa. E eu sinto agora como se estivéssemos embarcando em uma viagem como essa. Porque vamos começar a nossa jornada através dos 66 livros da Bíblia. Pretendemos neste curso examinar todos os 66 livros da Bíblia. E ao fazermos isso, iremos procurar o conteúdo de cada livro da Bíblia, as ideias gerais e, principalmente, a mensagem devocional de cada livro da Bíblia. Em outras palavras, iremos procurar a aplicação prática da Bíblia em nossas vidas. Este curso é dirigido a pessoas leigas. Eu pessoalmente acredito que o potencial da igreja está naqueles que chamamos de pessoas leigas, ou membros da igreja. O apóstolo Paulo nos falou dessa visão, quando disse que deveríamos estar juntos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu acredito que ele nos ensina, neste versículo de Efésios, capítulo 4, verso 12, que a obra do ministério é entregue aos santos, referindo-se ao povo leigo. E se quisermos ver a obra do ministério realmente feita, precisamos ajudar o povo leigo a se aperfeiçoar a cada dia. Queremos especialmente aperfeiçoar os obreiros leigos das igrejas, professores de escola dominical, por exemplo, e outros que atuam na igreja. Para alcançar esse objetivo, estaremos pedindo que você leia certas partes da escritura ao longo da nossa pesquisa entre os 66 livros da Bíblia. Além desses compromissos de leitura, de vez em quando também vou passar atividades, isso mesmo, atividades escritas. Vou formular perguntas sobre cada livro da Bíblia, que vão ajudar você a entender o conteúdo, a mensagem devocional, as ideias gerais e a aplicação pessoal desses livros da Bíblia na sua vida. E além disso, eu gostaria de lhe dar a oportunidade de você fazer as suas próprias perguntas. Se você conhece a imensa quantidade de assuntos que vamos cobrir no estudo dos 66 livros da Bíblia, se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, então eu tenho certeza de que você sabe que isso será apenas uma pequena introdução. A Bíblia está dividida em 66 partes, mas queremos dar a você uma nova visão do conjunto dessa coleção de livros que chamamos de Bíblia. A única coisa que fará esse estudo ter um grande valor para você, será o seu compromisso sério com as tarefas que nós vamos propor. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz que a única maneira de não ficarmos envergonhados quando o assunto for a Bíblia é nos tornarmos obreiros. Nós queremos desafiar você a não perder nenhuma lição desse curso. Muitas pessoas que fizeram esse curso acabaram se engajando no campo missionário. Muitas organizações missionárias exigem um certo conhecimento bíblico, além das habilidades específicas de cada um, para admitir alguém em seus quadros. Algumas missões já reconhecem e aceitam a validade desse curso. Se essa é a sua motivação, então você vai gostar de conhecer mais profundamente a palavra de Deus. O curso pode ser acompanhado de apostilas de estudo, que com certeza serão muito úteis para lhe ajudar a entender um pouco melhor as lições. Se você quiser, faça um pedido para nós. Teremos o maior prazer em lhe enviar totalmente grátis uma cópia das apostilas. E eu também quero lhe falar agora o seguinte. No início dessa maravilhosa jornada, você vai precisar já saber sobre as ferramentas. As ferramentas de que você vai precisar para estudar a Bíblia. Os profissionais de qualquer área, como carpinteiros, encanadores, dentistas, enfim, precisam de ferramentas. Para fazer o estudo sério da Bíblia, você vai precisar também algumas ferramentas. E é sobre isso que eu quero falar agora. A primeira ferramenta é a Bíblia, claro. Eu recomendo que você tenha a mão uma Bíblia bem resistente. Talvez você precise fazer anotações na sua Bíblia. Isso é uma prática muito boa, porque pode ajudá-lo a relembrar passagens importantes. Fazendo isso, você vai ficar bastante familiarizado com a sua Bíblia. E se ela não for uma Bíblia bem encadernada e resistente, depois de alguns anos você terá que trocá-la por outra e vai ser uma pena, hein? Por isso eu recomendo que você consiga uma Bíblia bem resistente. Se você pretende realmente fazer um estudo sério da palavra de Deus. Aí você vai ter a sua Bíblia durante muito tempo. Quem sabe durante toda a sua vida, sempre observando aquelas anotações importantes. No Brasil nós temos excelentes traduções, mas para que tenhamos mais clareza no estudo, sugiro que você utilize pelo menos duas versões, como a Revista e Corrigida, ou a Revista e Atualizada, ambas traduções de Almeida. Essas são boas traduções e são bastante utilizadas pela maioria das igrejas. Uma outra ferramenta de que você precisa para estudar a Bíblia é um dicionário bíblico. Um dicionário bíblico é um livro que traz informações sobre cada um dos personagens, lugares ou coisas importantes da Bíblia. Se você fizer uma viagem à Terra Santa e tiver um dicionário bíblico na sua mochila, você será uma verdadeira autoridade em cada lugar da Terra Santa. Porque o dicionário bíblico lhe dará todas as informações sobre cada lugar mencionado na Bíblia. Então, esta é uma ferramenta muito importante. Outra importante ferramenta é a concordância. Uma concordância é um livro que lista cada palavra da Bíblia e nos diz onde pode ser encontrada. Experimente fazer uma pergunta a qualquer estudioso da Bíblia. Pergunte a ele o seguinte, Se você estivesse em uma ilha deserta e pudesse escolher um livro para acompanhar a sua Bíblia, que livro você escolheria? Muitos iriam, sem hesitar, uma concordância. A razão por que a concordância é tão valiosa é porque com ela você pode estudar a Bíblia por tópicos. Você pode, por exemplo, escolher um assunto e procurar essa palavra na concordância. A concordância vale mostrar em que passagens da Bíblia esse assunto é abordado, do Gênesis ao Apocalipse. Esse é um dos motivos que fazem os estudiosos gostarem tanto da concordância bíblica. Outro motivo que faz da concordância uma ferramenta tão útil é que ela nos ajuda a localizar versos nas escrituras. Quantas vezes alguém já não lhe perguntou onde a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, enfim. E você pensa, pensa, mas não consegue lembrar onde a Bíblia diz isso. Com uma concordância você pode facilmente procurar as palavras, por exemplo, amor, dinheiro, raiz ou mal. E aí descobrir o versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Outra excelente ferramenta que eu gostaria de recomendar é o comentário bíblico. Essa ferramenta nos ajuda a entender melhor a Bíblia. Eu recomendo que você entre em contato conosco e peça as apostilas. Elas irão ajudá-lo a estudar, entender e depois ensinar a outros. Lembre-se que há muitos pastores que escutam e estudam essas lições bíblicas. E eu tenho certeza que se algum dia alguém fizer alguma pergunta sobre a Bíblia, você vai querer saber a resposta. Não é verdade? Além disso, é bom que você tenha também caneta e papel à mão para anotar as suas dúvidas. Lembre-se, estamos começando uma longa jornada. Pegue suas ferramentas, não perca nenhuma lição e convide seus amigos para participarem dessa maravilhosa experiência de estudar o livro dos livros, o maior best-seller de todos, que é a Bíblia. Nos Evangelhos, nós aprendemos que Jesus apareceu aos apóstolos após a ressurreição e compartilhou. Isso mesmo. Jesus compartilhou com eles algumas verdades sobre a Bíblia. O evangelista diz que depois de ouvir essas verdades compartilhadas por Jesus, os apóstolos, pela primeira vez em suas vidas, entenderam a Bíblia. Esses fatos que Jesus compartilhou com eles abriram o seu entendimento sobre a Bíblia. Nesse mesmo espírito, gostaria de compartilhar com você algumas verdades sobre a Bíblia. Eu espero que esses fatos possam abrir o seu entendimento. Em primeiro lugar, gostaria de pensar sobre a definição da Bíblia. O que é a Bíblia? A maioria das Bíblias tem escrito na capa as palavras Bíblia Sagrada. O que nós queremos dizer quando afirmamos que este livro é a Bíblia Sagrada? A palavra Bíblia vem da palavra Bíblia, que significa coleção de livros. Se você lesse essa palavra na sua forma original, você saberia imediatamente que ela se refere a vários livros. E não apenas um livro. A Bíblia é uma coleção de 66 livros. Quando dizemos que esta coleção de livros é uma coleção sagrada, o que queremos dizer? A palavra Sagrado significa aquilo que pertence a Deus, ou aquilo que vem de Deus. Ou seja, aquilo que está de alguma forma associado com Deus. Deus é a fonte. Essa é a ideia da palavra Santo. Aquilo que pertence a Deus é o significado principal. O que estamos dizendo é que esses livros estão relacionados a Deus de uma maneira muito especial. Deus teve alguma coisa muito dinâmica a ver com esses livros. Esse livro contém a mensagem de Deus aos homens. Esse fato faz desse livro o mais importante livro do mundo. Portanto, o estudo da Bíblia é o mais importante estudo do mundo. É por isso que nós vamos estudar esse livro. Porque é o livro de Deus para nós. Esse livro também é chamado de A Palavra de Deus. Você já deve ter ouvido muita gente chamar a Bíblia de Palavra de Deus. O que significa dizer que a Bíblia é a Palavra de Deus? Nós chamamos esse livro de Palavra de Deus porque as palavras foram escritas pelos profetas e apóstolos, como Pedro e Paulo. Vejo o que o apóstolo Paulo diz sobre a escritura, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Ele diz, Nesses dois versos da escritura, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus teve alguma coisa a ver com a autoria desses livros. Deus tinha uma mensagem que ele queria comunicar aos homens. E para comunicar essa mensagem aos homens, ele utilizou muitos homens, talvez mais de 40. Esses homens foram movidos por Deus de tal maneira que as palavras que eles escreveram não eram suas palavras, mas eram palavras de Deus. E um outro detalhe muito interessante é que os escritos desses homens, realizados durante cerca de 1500 a 1600 anos, se tornaram este volume de livros, ao qual nós chamamos de Bíblia Sagrada. E eu espero que você esteja conosco na próxima lição. E se puder, por favor, convide seus amigos para que eles também possam acompanhar as nossas aulas. Estamos apenas começando, e se seus amigos também estiverem acompanhando as nossas aulas nesse início, olha, isso será por demais importante. Amanhã vamos continuar a nossa introdução ao mais importante estudo do mundo, que você já sabe, é o estudo da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. Até lá então. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo encontro com a Palavra Já o que conhecemos pelo Dr. Dick Woodward�� Acreve-nos e друзá-para o que há Antes de ser camadas Acreve-nos CEP 89201 Arte a saudade Pagavra Saúde Devô Acreve-nos Obrigado.